Só vou me ligar o povo, sem ter o seu Qualquer pena, qualquer pena, o teu sofrer O teu pena, o seu valor, o traição A quem sempre deu a mão O teu valor, o traição A quem sempre deu a mão Eu sou o Beto e o João Paulo Eu sou do povo e não me calou Eu sou o Beto e o João Paulo Eu sou do povo e não me calou Eu sou o Beto e o João Paulo Eu sou do povo e não me calou Eu sou o Beto e o João Paulo Eu sou o Beto e o João Paulo Ah sim, ele é bem velhado Pode, eu na frente, pode ser joalho Alta a faca com ele, exatamente O que é isso? O que é isso?